A galera VIP Productions apresenta Despedida do Mau Mau Dia 12, sábado, a partir das 9h30 no Brasa Grill O cantor que encantou a comunidade brasileira nos Estados Unidos Com a sua voz e sua simpatia Irá fazer a sua última performance em Boston Com a banda Ai Delícia E espera ver você nesta despedida Participação especial Samir, ex-cara metade Darlan, Helder, ex-sambaé Gil Pereira, Leleco e os DJs Adriano Pancadão, DJ Buda, Kenyon e muito mais Raquel Silva, birthday bash Tchau, I have to go now Despedida do Mau Mau Dia 12, sábado, no Brasa Grill Idade, 18+, tickets e informações 774-285-2933 Ou 781-422-1344 Apoio, KGB Events, Brazuca Rádio PowerFest e Brazuca.com Brasil Experts e BrazucaAS Play Έthio I don't end up I don't end up Fear No There's being O que é isso?